Fala galera, bem-vindo do canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com mais um jogo pela PS Plus de abril de 2020, nós estamos aqui, vocês estão vendo aí, Dirt Riley 2.0 É, isso aqui, tipo, o contrato de usar, se você fizer besteira, se você, é... Pronto, brasileiro. Ah, deixa nesse aqui mesmo. Vamos deixar o azarão, número 13. Tá, tá bom. Então, deixa assim, é só pra... Vamos fazer esse daqui, é só pra... Quando se trata de caras icônicas, os 60s e 70s tiveram mais do que a sua grande parte. Antes das monstrosas ferramentas das décadas a vir, os caras que entraram em raleias durante este período eram, praticamente, stock, com pequenas ou nenhuma mudança das versões que passam. Não tem turbos para adicionar mais de energia, e não tem competição de todo o mundo, essa é uma experiência pura, pura e a perfeita para começar a sua viagem. Vamos lá, meu. É... Vamos começar com isso aqui? Vamos escolher o carro, né? Vamos pegar esse aqui, que isso aqui é mais ou menos balanceado. Duas pistas, beleza. Vocês estão vendo aí em cima, né? Não tem 43% de instalações. Isso quer dizer que, enquanto você estiver jogando, ele vai terminando de instalar os arquivos necessários. Isso aqui. Vamos ver como é que vai ser isso daqui. Se eu for fazer vídeo, se eu for botar no canal, não sei. Por enquanto é só esses dois vídeos. Certo? E vamos lá. 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 3 left, into 3 right, opens 30, open hand in right, into 3 left, into 5 right, into 4 left, very long, opens 30, 3 right, into 3 left, into turn 2, into turn 2 right, opens, into 4 left, opens very long, tightens over crest, into 3 right, long, don't cut, open, opens, into 2 left, tightens don't cut, into 2 right, into 6 right, into 6 right, into 6 right, into 3 left, long, tightens don't cut, front right, . 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 4 a esquerda, em slow, 2 a direita, muito longa. Open sobre Crest, em 4 a esquerda. Slow, 20, keep right over Crest, turn, unseen, open, happy left. 3 a esquerda, em 4 a esquerda. Slow, 20, keep right over Crest, turn, unseen, open, happy left. 3 a esquerda, em 4 a esquerda. Isso aqui, em 5 a esquerda, em 30, é zoado da maneira de... 6 a esquerda, em 6 a esquerda, em 2 a esquerda. 3 a esquerda. 2, left tightens. 4, right, open sobre Crest. 6 a esquerda, em 5 a esquerda, 3, Tidens 3. Into 5 left, don't cut. Into 5 left, don't cut. And keep right over 30. 6 left over Creslau. Tidens 3, don't cut. Into 1 right. Into don't cut 3 left. 20, 6 right to slow 1 left Tidens. Into 1 right Tidens. To 60 over Creslau. And finish 70 to stop. ... ... ... ... Now the tires are on board, ok? Opa! e eu sou bom de jogar isso não sou péssimo e até me acostumar com que como é que é que que é como é que fala como é que não vai com o carro ela vai demorar um cado o start 30 for a tóquio entre vai right into for left good luck na essa maneira que o cara fala vai não sei 3, 2, 1, go. 30, 4 left, tightens, into 5 right. Into 4 left, into 2 right long, opens. Into 6 right, over crest. Into 1 left long, tightens. Into 2 right. Opens of crest. Into 2 right, opens of crest. 4 o'clock, tightens, into. 1 right. 2 right. Opens, into 2 left. Into 1 right long. Opens. Into 4 left, very long, tightens. Opens, don't cut. Into 6 right, don't cut. Into 6 right, don't cut. Into turn 2 left long. Opens, tightens, 3. Into 3 right, tightens. Opens. 6 left. 6 left. Into 1 left, tightens. 2 left. Under 6 left. 2 right. 2 left. 2 right. 3 left. 2 right. 2 right. É, estou começando a pegar o objetivo disso daqui. INTO 6, RIGHT, INTO 4... INTO 4, LEFT, INTO CAUTION, 5 RIGHT LONG, TIGENS 1 INTO 6 LEFT OF A CREESTS... OPENS KEEP RIGHT OF A 60! 3 a esquerda 4 a direita 4 a esquerda, muito longa 80 2 a direita 4 a direita 4 a direita 5 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 a direita 6 a direita 6 a direita 6 a direita Conseguiu voltar com o carro? 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 Vamos pegar o carro? Vamos pegar a pena ali? Estão nem aí? Vamos embora! Starts 40, 6 left, into 3 right long, opens 30, good luck. 5, 4, 3, 2, 1, go. 40, 6 left, into 3 right long, opens 30. 3 right long, tightens, into sudden turn 2 left. 50. 2 right long, tightens, into 3 left. Into 3 right, 30. 4 left long, tightens slow, 30. 6 left, tightens, turn 2 left. Vamos ver o que vai sobrar do carro na camisa. Into 3 right long, tightens, 30. 30. More left, over crest, more cut, maybe, 30. 3 right long, tightens, 2. 30. 2 right long, trying to get into 4 right long. 1 right long, zob going on ablesse. 3 right long, tightens 2, 30, 3 left, 60, turn 5 right, extra long, opens flat of a crest, 80, flat left of a jump, into small cut, 4 right long, into 6 left of a crest long, tightens 3, into 2 right, into 2 left long, tightens, into 5 right, tightens 4, extra long, tightens, 4 left and 3 left, tightens, to keep right into 6 left, keep right into 5 left long, into 4 right, tightens, 30, 4 right long, tightens, 30, 5 right long, tightens, 30, 5 left long, tightens, 30, 5 left long, into 3 right long, close, open, 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 30, 1,所als, 3 right long, into 6 left, Dashens 4, typeens 3, 2 right long, take for 1 right, anche後,naràtooberto, 11, desde sai, 12 left, keep right into 5 right, tightens, 30, 4 left long, Mais um carro Mais Ela quer não Nossa Minha parte 1,2,6 3,6 3,6 3,6 3,6 6,6 2,6 3,6 3,6 4,6 3,6 4,6 3,6 4,6 4,6 4,6 4,6 5,6 4,6 4,7 4,6 5,6 4,6 5,6 5,7 4,6 5,0 Agora não vai dar toque-toque. Eu estou sem um lado inteiro. Olha lá. Olha lá. Olha, eu não estou nem na minha tarde, parece que está terminando. Galera, vou ficando por aqui, se vocês gostaram desse like se inscrevam no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.